Música Boas nozelas, eu sou amiguinhas e bem vindos ao meu canal Estamos aqui para mais um grande episódio Nessa série das sete de tarde Little Nightmares O jogo do episódio anterior Meu Deus, estava-me a cagar tanto Porque o gajo quase que me apanhava ali no piano E eu fui Pira-te logo, carago Jesus Se gosta da minha t-shirt, hum? Shining Pepper Com o código RITAMIQUINHAS, é? Para 5% de desconto, não é? Passam lá na descrição Se não for RITAMIQUINHAS, é Miquinhas Está tudo na descrição Porque às vezes troca dependendo do tamanho do código que eles podem utilizar Das minhas parcerias Mas se quiserem chapéus gostosos e almofadas Weatherlight Workshop Se quiserem camisolas personalizadas Tenham Xprint Se quiserem artigos de videojogos Tenham Like a Player Ah pois, não falha nada Não falha nada Bem pessoal, estamos aqui Eu nunca tenho sorte com os save points É o que eu costumo dizer Nunca, nunca, nunca Deixa-me puxar isto para aqui Aqui, assim Agora vamos fechar isto Então Porra aí com força Essa menina gostosa das tequinhas É uma profissional Ok Easy O que é aquilo? O que é aquilo lá em baixo? WTF? Não sei mas Não parece ser muito bom não Ai não me assuste por favor Eu vou me cagar toda É uma armadilha Ou não Está a fazer muito barulho Vamos ligar a luz Mas é Ai Tem aqui uma coisinha para acender Já está Estava indo por aqui? Não Não Nossa Ai Já saí Ai que medo Ai que medo Ai que medo Ok Eles fazem sempre o meu movimento Ok Nossa Porque this billboard que é todo Eu não tenho que fazer o control Eu não tinha que fazer o control Você está a ser a perseguição Não é que pode mesmo não Eu não consigo É uma coisa para eu E esse grito Ai eu consegui Foda-se Foda-se Este é um mini boss Só depois dele com a outra mão Ele vai assim Ok 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 já percebi Isto é sempre a mesma coisa Calma calma que isto é sempre a mesma retina Acho eu Ele vai ali também Sim 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 Caralho Espartilhei as mãos Coitados Dá para segurar as mãos dela Que noia as mãos dela E olha lá que achasse E ele todo passado os carretos Cena Oh my fucking god Demorou mas conseguimos Isto é aquela retina É sempre É um círculo O tipo de movimento Então depois é só estudar aquilo E fazer mas Caguei-me toda ali Nossa Está muito bom Está bastante interessante Gosto disto Foi tipo um mini boss Acho eu Passei é o que interessa Estou feliz Super feliz Uuuu Segão Nossa Oi O que? O que? Acordámos assim no nada Acordámos assim no nada Acordámos assim no nada E deixa ver o que vai passar Uma escada Eu adoro este barulho de chuva A cair na Isto tem um nome Mas eu já me esqueci Eu presumo que vai Aqui Vamos passear Ui o que é isto? O que é isto? O que é isto? O que é isto? Isto parece tanto o inside Olha parece que estão corpos ali pendurados Olha Next boss O balofão ali Este balofo parece umas trailers Do Little Nightmas Acho para uma cozinha De certeza Ehhh Ela está com fomeca Vamos arranhar o pão Roubar o pão a Raiton Raitonzeto Vamos roubar o teu pão Olha ela correu com uma queiroxa A queiroxa correu assim Calma calma Então ela está chegando Está chegando Está chegando Vamos comer um rato Vamos tomar uma armadilha Está quase Está quase Calma Ai não vais comer o rato Põe não? Ai tu vais comer o rato Está um pouco macabro Está um pouco macabro What the fuck? Olha a música está awesome Estão a ver? Esta é a parte dos indie games Que fascina uma pessoa É música Não dá para abrir não Estão a vergonha Não dá para me esconder não Já Croga só Já estou a descobrir os lugares Há um passe ou não? Não Ai não Empurra Estou ouvindo um barulho, não estou achando muita piada não What the hell is that? Alguém está a afiar uma faca Eu acho Bem pessoal, vamos ficar por aqui neste episodio, espero que estejam a gostar Muito obrigado por todo o apoio, não se esqueçam de passar na descrição e apoiar-me em todas as parcerias Ou pelo menos irem às lojas, não precisam utilizar o meu código se não quiserem Muito obrigado por todo o apoio, eu sou Miquinhos e nos vemos no próximo episodio Adeus e gostasões E aí E aí E aí